E aí pessoal, nós estamos aqui hoje no Rio Doce, dia 24 de setembro de 2024. O rio tá bem vazio, tem muito tempo que não chove, já deu até um banco de areia ali, tá vendo? E olha como que a água tá clarinha, tá limpinha, não tem cor de barro. Olha aí, estamos sobre a fonte queimada, olha como que, como tá bonito. Tá bonito, mas não tá verde, né? Cadê o verde? Nós estamos precisando de chuva pra acabar com as queimadas, a fumaça, limpar o ar, trazer umidade pra nós. A natureza pede socorro. É, a natureza é bonita, mas pra permanecer bonita, ela precisa que o homem a proteja. E o homem hoje só tem posto fogo, né? Põe fogo, põe fogo, vai tá acabando com tudo. Acabando com a casa dos animais. E é isso. Só se vê destruição. Então, tudo que é bonito, tudo que é belo, o homem acaba destruindo. Com seu poder devastador. Ele esquece que a natureza é sua casa. Que sem a natureza, não tem vida na terra. Então, pra você ver o tanto de tempo que não chove. Por que que não chove? É porque tá com fogo nas matas. As florestas são responsáveis, né? Pelas chuvas. Contribui para as chuvas, a umidade, a evaporação dos rios. Tudo isso, o homem está destruindo. E agora, vamos lá. Obrigado.